Olá meu amigo e amiga 3, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo 3, seja muito bem vindo, bem vinda a mais uma videoaula do nosso canal Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você Gente, hoje eu trouxe uma novidade que eu estou testando ainda, eu não sei se efetivamente vai ser bom Na verdade eu sei que vai ser bom, mas eu estou verificando algumas nuances ainda Com relação a um lançamento que o Bookmap acabou de fazer, um plugin, um addon Que o Bookmap acabou de fazer, chama-se Multibook Só existe um vídeo na internet inteira falando sobre isso Que é o próprio vídeo do Bookmap, do site deles Eles lançaram isso tem um mês E eu fiquei sabendo em virtude da conversa que eu tive com o Eio e com o Tsar Que são responsáveis pelo Bookmap aqui, na divulgação do Bookmap do Brasil E como nós temos uma parceria com eles, eu sou afiliado deles também Eu fiquei sabendo dessa novidade, eu acho que ninguém sabe Chama-se Multibook E eu vou explicar pra vocês o que é o Multibook E eu estou dando uma testada aqui pela primeira vez, estou bem animado E eu quero trazer essa novidade pra vocês em primeira mão Pra quem é assinante do Bookmap, né? E se você não é assinante do Bookmap, já antecipa que na descrição desse vídeo Assim como na descrição dos vídeos mais recentes do YouTube Você tem o meu link de afiliado E você pode contratar a plataforma por um meizinho no preço promocional No nosso link de afiliado Pega um meizinho lá, que eu tenho certeza que você vai gostar Lembrando que não é uma plataforma pra iniciante É uma plataforma pra quem entende o que é a liquidez de mercado Geralmente pra leitores de fluxo Ou até mesmo grafistas que sabem como funciona a liquidez É uma revolução tecnológica com relação ao Book de ofertas tradicional Eu tenho vários vídeos no canal falando sobre essa plataforma E até um curso gratuito de como você usar bem essa plataforma Basta você ser membro patrocinador do canal do YouTube Porque você sabe que se você for membro patrocinador Você vai ter acesso a todo o conteúdo do YouTube Pois o que você viu de forma gratuita é apenas 50% do nosso material Você pode se tornar patrocinador pelo próprio link do canal do YouTube Só vai lá, R$ 40,00 mensagem, você tem acesso a toda a biblioteca de conteúdo E vamos lá Eu vou mostrar pra vocês o que é o Multibook Olha, sinceramente é uma coisa que veio responder Veio responder muitas perguntas que eu recebo diariamente Você já fez essa pergunta pra alguém? Ou você já se fez essa pergunta Oliver, você analisa o Book do cheio ou o Book do mini? Por quê? Aí geralmente quando alguém responde fala É por causa da liquidez A gente tem que analisar o Book, o ativo que tem maior liquidez Antigamente a liquidez estava no mini, no cheio E agora a liquidez foi pro mini Então é por isso que a gente olha hoje o mini Então o que acontece? Tem essa pergunta Se você já se fez essa pergunta Essa novidade vai resolver o seu problema Por quê? Porque a gente percebe que é uma discrepância na liquidez do cheio e na liquidez do mini E eu vou mostrar isso pra você na prática O mercado tá rolando ao vivo aqui, o mercado de dólar O que você tá vendo agora, o que você tá vendo agora É o mercado de mini dólar Eu tô gravando esse vídeo pra você Deixa eu ver a data certinho pra você conferir depois No dia, na terça-feira, dia 25 de maio Ao meio-dia e 54 Tá ok? O dólar tá trabalhando na casa dos 53,12 Agora olha aqui o preço do ativo, 53,12 Tá? E eu tenho uma escora, uma grande escora de liquidez Um desbalanceamento na profundidade do dólar cheio Aqui na casa que vem do 18,20 Você tá vendo? Eu estou vendo isso aqui O bookmap me mostra na profundidade esse desbalanceamento Eu vou partir do princípio que você já sabe que é desbalanceamento Que você já sabe que é escora Que você já sabe de liquidez Se você for iniciante, você vai ficar boiando no que eu tô falando nesse vídeo Legal! Então você tá vendo aqui, né? Mas será isso é no cheio? Será que no mini, será que no mini, nós temos essa informação também? Será que a liquidez do cheio e do mini são iguais? O que que manda? Qual que puxa o ativo? Será que é o cheio que puxa o mini? Será que é o mini que puxa o cheio? Isso é uma pergunta muito recorrente Se nós formos dar uma olhada no mini agora Olha aqui na casa do 13, do 18,20 Uma grande liquidez ancorada aqui no cheio Vamos olhar no mini dólar No mini dólar Agora, olha só Nós temos agora o book O book do mini dólar Vamos olhar lá no 18,20 Perceba que é uma diferença de informação Olha aqui no 18,20 18,20 Perceba que você tem uma diferença de informação Você tá vendo? Então você percebe que a liquidez do cheio Não necessariamente é igual à liquidez do mini As escoras, os níveis de preço onde estão apregoadas As grandes ordens O desbalanceamento entre oferta e demanda Não é necessariamente igual A questão é O que eu devo seguir? Eu devo seguir a liquidez do mini? Ou devo seguir a liquidez do cheio? Qual book eu devo olhar? Você entende? Porque tem uma diferença Agora eu vou botar um do lado do outro aqui Para você ver Deixa eu pegar aqui os ativos Vou colocar uma diferença Em janelas separadas O mini dólar O mini dólar E o dólar cheio aqui E eu vou mostrar para você Uma sacada aqui do bookmap E essa sacada Para quem trabalha criptomoedas Quem trabalha mercado descentralizado Em que você não tem todas Onde a corretora não te passa todos os dados Você vai ver a sacada Onde a corretora não te passa todos os dados do ativo Por exemplo, o bitcoin Nós temos vários corretores que trabalham bitcoins Cada corretora é provedora do seu sinal da profundidade do mercado Ou seja, da profundidade, da liquidez Só que as corretoras não passam todos os dados Não é verdade? Não passam todos os dados E daí qual que é a sacada Dessa pegada do multibook Que eu vou falar para vocês Da mesma maneira que eu vou falar para o mercado de futuros Você pode usar também Essa inovação tecnológica Também para o mercado de criptomoedas Porque na verdade Na essência Ele foi desenvolvido Essa funcionalidade Foi desenvolvida para atender o mercado de cripto Isso que eu quero que você entenda Deixa eu colocar aqui Os dados da coluna BDS Para a gente ver certinho agora Tudo bonitinho Não tenho pressa Está tudo aqui certinho Deixa eu colocar tudo do mesmo lado Ok Deixa eu aumentar aqui A nossa coluna Para ficar bem visual para você aqui Isso Agora sim Agora temos condições de mostrar para você Beleza Agora Olha aqui Você vai entender o que eu quero dizer para você Por enquanto Agora nós temos aqui O dólar no cheio E o dólar no mini Vou tentar deixar os dois no mesmo nível de preço Para ficar mais fácil de você visualizar Essas escolas Essa diferença Na profundidade do book Mais ou menos aqui seria isso Deixa eu ver 20 lá 20 aqui Aí pronto Pronto Agora está no mesmo nível de preço Então perceba que agora Agora mais uma vez Deixa eu trabalhar um pouquinho para cá Para você ver a profundidade do book Agora você tem certinho No mesmo nível de preço O book O book do cheio E o book do mini E você vê a diferença Você vê a diferença da liquidez O preço está trabalhando aqui na casa do 11 Olha lá O preço está trabalhando na casa do 11 Na casa do 20 Aqui nós temos só uma escola de liquidez no mini Lembrando que aqui é o mini dólar lá em cima E aqui é o dólar cheio E aqui no cheio já não A escola não está no 20 A escola já começa no 18 A profundidade de liquidez começa no 18 E você vê algumas diferenças Algumas diferenças de liquidez Não só aqui nessa região Como na profundidade como um todo Para o mini Para o mini nós temos liquidez ancorada aqui agora Para o cheio nós não temos liquidez ancorada aqui agora Você está vendo? A questão é Qual o book seguir? O que eu devo fazer? Agora que vem a sacada pessoal Agora que vem a função do multibook Olha que fantástico Olha que sacada E isso foi criado para o mercado de forex O mercado de forex mais uma vez Você tem quatro corretoras de bitcoin por exemplo E uma corretora você tem uma profundidade Outra você tem outra Outra você tem outra Outra você tem outra O que você vai fazer? Você vai pegar os dados da profundidade Da liquidez do book Dessas quatro corretoras Vai juntar em um único ativo Que é o bitcoin E você vai criar um ativo sintético Como assim Oliver? Eu não entendi Você vai simular A junção da liquidez desses quatro books Desses quatro dados do mesmo ativo Bitcoin Só que cada corretora Por ser um mercado descentralizado Fornece de alguma forma Você já sabe Você vai mensurar isso Vai juntar essas quatro informações Desses quatro books E você vai ter a profundidade completa de mercado Olha que fantástico Uma das dificuldades que as pessoas que têm no bitcoin Ou cripto Enfim É justamente essa questão Por ser um mercado descentralizado Não ter a facilidade de fazer um trabalho de leitura de volume Muito bom Mas agora o bookmap ele inovou Por isso que é multibook São múltiplos books Você pega três, quatro, cinco books Junta num único só E ele pega essa liquidez e soma por nível de preço E você tem um panorama completo Da liquidez por nível de preço E eu vou fazer isso com o dólar ao vivo com vocês aqui Com o mercado rolando Perceba que agora eu tenho dois ativos O dólar cheio e o mini dólar Você já tem aqui Você tem aqui essa informação Que é diferente Você está vendo que é diferente as escolas de liquidez Olha o que eu vou fazer agora Eu vou pegar a função multibook do bookmap Olha que interessante Vou jogar o bookmap aqui agora na tela Eu vou criar uma função multibook Clique em mais Vou clicar em mais aqui Vou abrir uma nova função Vou abrir uma nova função Opa, detalhe, não é por aqui Detalhe, não é por aqui Eu vou pegar aqui, por exemplo Qual o book que eu quero ver Eu quero ver o cheio do mini Bom, olha, eu vou treinar no mini Porque é mais barato Eu não consigo treinar no cheio Qual que você vai treinar? Você vai treinar no mini? Mas você quer ter informações da liquidez Na profundidade do book do mini e do cheio Mas o que você vai treinar ao mini? É o mini Então, olha que sacada Você vem aqui Depois eu vou ensinar como é que instala isso Isso aqui é um add-on Você vem aqui O meu já está instalado Vai aparecer multibook Você está vendo aqui multibook? Olha aqui, multibook O meu já está instalado E daí você vai ter os ativos Que você tem aberto aqui No caso eu tenho o mini dólar O mini índice O dólar cheio O índice cheio O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mini dólar A profundidade A profundidade de mercado Do mini dólar E do dólar cheio Eu vou pegar a liquidez do dólar cheio E do dólar mini Os trades E eu quero ver O mini dólar Vou colocar o BBO do mini dólar aqui Isso aqui é para centralizar Tá bom? Ok Olha, e vou criar um novo instrumento Um ativo sintético Que os americanos chamam Um ativo simulado Que é o multibook Da junção Da liquidez do dólar cheio Com a liquidez do mini dólar E daí você vai colocar dolão 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 Só para vocês entenderem Para brincar aqui Para marcar Dolão Tá ok Vou create Create Criei o dado E agora ele apareceu Aqui para mim Ok Ele apareceu aqui para mim Na minha janela Olha lá O dolão Eu vou clicar aqui agora Pronto Agora espera carregar um pouquinho Ele não vai trazer os dados históricos Ele vai começar a criar A janela a partir de agora Da partir do momento que você abriu E você tem aqui a junção dos dois books Agora eu vou colocar Eu vou tirar o dólar cheio Eu vou tentar colocar pequenininho O dólar cheio aqui Aqui para você ver uma coisa E vou tentar colocar o outro book lá em cima Vamos deixar o dólar cheio aqui embaixo Vamos deixar o mini dólar aqui do lado Vamos tentar fazer uma coisa bem feita para você aqui Para você ver a brincadeira funcionando na real Qual que é a sacada Qual que é a sacada disso Olha que bacana Então deixa eu aproximar um pouquinho mais Para ficar uma coisa bem visual aí na sua casa Um pouquinho de paciência Tem que fazer as configurações aqui Ok Olha lá Legal Deixa eu aproximar um pouquinho mais também Legal Temos aqui agora o dólar cheio e o dólar mini Aqui E agora lá em cima nós temos o nosso dolão Que é a junção Que é a junção de tudo isso Deixa eu pegar até jogar bem para cima aqui Para ficar bem visual na sua casa Pronto Vou abrir aqui agora Vou abrir aqui agora Aqui E agora eu vou tentar ver a profundidade Aqui Eu não tenho dados para trás ainda Eu tenho que esperar carregar um pouco mais Mas o que você está vendo agora É na profundidade Eu percebo que se eu botar o mouse aqui em cima Não sei se você vai conseguir ver na sua casa Vai aparecer aqui Que isso aqui é o WDO O mini dólar Isso aqui é a agressão São os dots de agressão do mini dólar Tudo bem Do mini dólar Legal Então os dots são do mini dólar Os dots são do mini dólar O nível de preço é do mini dólar Contudo A liquidez do mercado Ela é a junção dos dois ativos Eu consigo agora ter uma noção completa Da liquidez do book Do mini dólar E do dólar cheio em junção Uma com a outra Vamos ver se é isso mesmo Olha só No mini dólar Eu tenho só uma liquidez ancorada Deixa eu melhorar um pouquinho A tua visualização Tirar aqui Isso assim No mini dólar Eu tenho só uma liquidez ancorada Na casa do 20 Perceba que aqui Não está tão Olha só a diferença Você vê que aqui No ativo composto No dolão Que nós acabamos de criar Ele mostra a junção Ele destaca o 20 para nós Olha só que interessante Ele destaca o 20 para nós aqui O 20 aqui para nós Inclusive ele deixa mais destacada Essa região aqui para nós Que é essa liquidez que está aqui Que aqui não tem Aqui não tem Então você vê realmente A liquidez dos dois books juntos Você vê a liquidez dos dois books juntos Você vê aonde realmente Tanto no cheio como no mini Os caras estão colocando ordem apregoada Aonde tem escora de liquidez Aonde que a briga está acontecendo Perceba aqui Olha a informação a mais Que você tem aqui Que você não tem nos books lá embaixo Olha só a informação a mais Você viu a níveis mais altos Na casa do 26 Eles colocando e tirando liquidez Vamos ver aqui mais uma vez Faço questão de te mostrar Olha lá Agora no multibook Olha só que legal aqui em cima Você tem né Você não vê isso Às vezes aqui nem aqui Mas se você juntar os dois Você vai ver que tem uma escora no 26 Olha lá Cancelaram a escora do 26 no mini E continua uma escora lá na casa do 30 Lá na casa do 30 Aqui está aparecendo Olha lá Colocaram a escora na casa do 29 Aqui não apareceu ainda Só apareceu agora Então para resumir Qual que é a sacada Deixa eu fechar agora Tudo isso aqui Qual que é a sacada A sacada É tanto para cripto Como para futuros Dólar e índice Você tem como mensurar Os dois books de ofertas Ele junta essa informação Para você E o único ativo Que no caso é o mini dólar Que foi o que eu escolhi E você tem os dados completos Da junção da liquidez Do mercado Do ativo como um todo Tanto do mini Como do cheio Olha que fantástico Olha que fantástico E se você Trader cripto Bitcoins Você pode pegar dados De 3, 4 corretoras Diferentes E juntar em um único ativo Para ter a profundidade Completa do mercado Olha que legal Gente Então É mais uma inovação Inovação tecnológica Chama-se Multibook Olha e vê Como é que eu faço Cara Como é que eu faço Para baixar Fazer a atualização Disso na minha plataforma Você tem que ter Já o book Você tem que ser Assinante bookmap Repita Você pode assinar Aqui com o meu link De afiliado Uma vez que você Assinante bookmap Vou te mostrar agora Aqui na internet Como é que você faz isso Está tudo no site deles Está tudo no site É só ler É só ler Meu amigo Minha amiga trader Vamos ver Vamos colocar aqui Vamos entrar aqui Bookmap No site deles Melhor Digita no google Digita no google Bookmap Multibook Multibook Só tem um vídeo Agora vai ter o meu Você vai ver aqui Tem um vídeo explicativo Multibook Você está vendo Tem um vídeo explicativo Aqui Olha lá Multibook Bookmap Deles explicando Essa questão Do mercado descentralizado Do bitcoin Juntando os ativos Assista esse vídeo Para complementar Esse vídeo Que eu estou passando Tudo bem Volta lá no google Volta lá no google Você está aqui Primeiro Está aparecendo o primeiro Aqui Bookmap.com Que nós Database Multibook Você vem aqui No primeiro O que é o O que é o Multibook Olha e vê Mas está em Como instalar Como se escrever Olha e vê Mas está em inglês Gente Clica com o botão direito E coloca Traduzir para o português Acho que todo mundo Sabe disso Aí você Leia aqui Traduzir O que é o Multibook Eles vão explicar O que é o Multibook E daí Instalação Manual Você tem que fazer O que Basicamente Você vai ter que Baixar um plugin De atualização Da versão 7.3 Do bookmap Para o seu computador Só que aí Não vai aparecer O multibook Lá Aí você vai ter que Entrar na sua conta Da bookmap No site E habilitar E contratar Porque por enquanto É gratuito É gratuito O multibook Tudo bem Free for one years Olha aqui Free for one years Você contrata Habilita ele no site Reinicia sua plataforma Bookmap E você vai ter A plataforma O multibook E você vai poder Adicionar os seus ativos Tudo bem Você pode fazer isso Para o índice Para o dólar Você pode fazer Para o mercado cripto Para onde você quiser Muito legal Essa inovação Está tudo aqui Só ler É só ler Eu também Eu vi isso aqui ontem Estou fazendo um vídeo Hoje para você Já instalei É super simples Não tem erro Eu espero realmente Que mais essa inovação Tecnológica Do bookmap Ajude a melhorar A sua visão Da liquidez E a profundidade Do mercado Deixa o like Deixa o like Se você gostou Desse conteúdo Lembrando que nós Lançamos nosso sistema De afiliado Você pode entrar Na nossa homepage Ead.santo3d.me O link está Na descrição do vídeo Para poder se tornar Nosso afiliado Para poder também Estar comercializando Os nossos produtos Grande abraço Sucesso E até a próxima aula